E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje aí é mais um Party vs Party, cara Essa série que vocês curtem tanto aí do Black Ops 4 E dessa vez aí é um vídeo especial, porque eu joguei aí contra os meus amigos da DS Tava alguns amigos meus da DS e outros amigos aí que a gente joga direto e tudo mais E a gente tava 4, tava jogando com o pessoal da XSK E a gente tava em 4 e eles estavam em 6, cara E aí a gente ficou aí nessa partida pra brincar um pouco E acabou que ficou uma partida bem legal E só pra deixar claro aqui, eu não tenho nada contra o pessoal da DS Nem nada, tanto que eles sempre tão aí nos vídeos Quando a gente tá jogando com o Party, eu sempre tô jogando com eles E tipo, eu perguntei até pro Metódica, o Alex Se eu podia postar esse vídeo e ele deixou E tanto tá tudo bem, lá no final depois da partida ele entrou na Party pra zoar e tudo mais Então eu não tenho nada contra eles, é só um vídeo aí Que eu achei que seria bem legal trazer aqui pro canal E acho que vocês vão curtir, cara Então é isso daí, já deixa o like aí nesse vídeo Quando eu bater 65 likes nesse vídeo Eu já posto o próximo Party vs Party Que eu tenho vários gravados aqui Então é bom deixar todo mundo o like aí Já se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra não perder nada Com tudo diário aqui no canal Então já faz isso aí pra não perder nada E é isso daí, caras Valeu, falou E fica aí com a gameplay Não tem essa de brincar com esses grãos não Olha aí, ó Fica, 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 fica Quem é? Caralho, eu quitei aí Acho que parei isso O Alex O Alex O Alex vai puxar, mano Alex não fica nem contra eu sozinho Imagina contra vocês aí Não funcionaram Tá aí Paris 6, eles tá aí 4 E eles ficaram? Ficaram Para lá, hein, casalho Cara, é engraçado que eu quitei esse foda, mano Que merda, velho Ah, ia pra uma banha Vai, 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 vai Se alguém que tá aqui, eu tenho que me aviso Vai, 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 vai Eu preciso de bala Não tem crash, não, mano Como assim não tem crash, velho Bota crash aí, você vai cair em cima, Alex Ai, fodeu Pronto pra fritar Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Vou pegar tudo Peguei trash, peguei trash Peguei manch Patragédia, eu venho de fora Eu vou mandar lá no grupo Vai ter a fila do cara Segura o meu, segura o meu, peguei afilhado Que tragédia Eu não quero nem saber Tá demorando pra te falar O cara aí Muito obrigada Ah, sou um merda de artilhado Bacana, não é neles que eu tô aqui Sem munição, sem munição Round 1, 3, um auto na base Bom trabalho, Sergio E aí, eu quero um bala Não, eu tô sem bala, velho Bota crash quando virar round de alguém Vou no banheiro, vou já Aí, dá um cove, dá um cove aqui Dá um cove aqui, dá um cove aqui Vou usar o firebreak na casa Dá um cove aí, pode ir, pode ir, tá Pode ir, mano Peguei o autochilhado Não, não, 400 e foi O autochilhado Que não tem crash Ai, tomou, tomou, tomou Essa porra dessa arma feia dele Tá, meu Deus Dá aí uma merda Tá irritado, tá irritado aí com o firebreak Que isso, mano É inimigo, meu Deus Já tem que ter fico do autochilhado Peguei o autochilhado Ai, 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 ai Eu não dei um monte, mano O segundo round vai ser a hora da tragédia Os objetivos da missão estão à frente Guarda a bala aí, Luke Porra, essa arma aqui é uma merda Como é que eu adorço ela com isso, mano Nada não pra jogar com sua bosta aqui, não Bom trabalho, Black Ops Repitam isso e podemos ir para casa E aí, como tá a partida? Tô trinta em um barra zero Quartilhado, Thrasher e Munch Tá aqui no segundo round Que que você acha que isso é? É o upload, logo É o upload Não, tem que for o upload, mano Não, tem que for o upload, mano Não, se não hackear o meu Munch é tragédia Eu já tô avisando É mais que uma filhada Boa 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 É que nem hackei o Munch, seu troux Seu sistema foi infectado por uma hacker inimiga Não flipa, não flipa isso daí, cara Tudo escado, tudo escado esse que tiver aí em cima Tá, nossa, nossa Nossa Tá irritado ele aqui, gente Tá irritado ele aqui, gente Seu Munch foi destruído Esse cara pegaram e saber não, ó Corre pra casa, velho, corre Ele é da casa Tá, nossa Tá, nossa Tô, tô tão Eu não tô É isso aí, artilhado! Estranho, mano, é de pensar que a gente pegou a luta, não, a gente pegou a luta a zero. Que porra é essa, mano? Qual será o título do vídeo que você irá postar em seu canal? Vi alguém contra o meu amigo e vi o que aconteceu. E olha só o que aconteceu. E olha que tava desfocada a equipe. O que o Alec querendo me dar a burra aqui? Tava sem a minha pessoa, a equipe totalmente desfocada. É tipo tirar o Cristiano Ronaldo do Real Madrid, tá ligado? Vai deixar o de fora. Olha os caras seguindo tudo bem. Não, porque eu jogo aqui adios e os caras de Manaus tem clica. Eu sinto felicidade na sua voz entre aqui. E tu é... E tu tá jogando aí com os amigos? E o seu público vai ver o tipo de monstro que você é. É, terminem com chave de ouro. Ai, caralho. Agora fudeu. Olha, eu nem controlei o segundo amante pela nossa amizade. O cara chocou pra zero, Felipe. Faltando dois pontos pra acabar. Calejamento perfeito. Exemução perfeita. Bom trabalho, Precados. Ah, queria jogar uma contra eles também. Mas eles não vão jogar outra. Mas nem... Nem se desse outro gift card com o Alec de 250 contas... Caralho, ele cagou destruídas, cara. Toma. Não, por que o cara de Rades contra a Amadox nem clica? Tomaram... Tomaram... Meu Deus, família. Tomaram o Thrasher ainda, mano. Mano, eu tava 50 barra zero. Mano, eu tava 50 barra zero, caralho. Eu teria pegado... Ah, sai daí, velho. Eu tô 50 barra zero, sai comentários. Mas eu não morri pra mim, mano. Não, não, não morri pra mim, mano. Vai jogar mais uma contra o cara, Alec? Tá, beijo. A gente vai ver aqui ao vivo. 6 a 1 pra mim, mano. Beija lá no canal do YouTube. Estresse-se. Assumo, Alec. Depois que o meu vídeo conta. Tem que dar uma cinta na casa. Eu morri umas 6 vezes pra streak e o resto me matou.